Então, eu sou de 5 de 5 de 92, nasci na Araguaína, Tocantins. Na minha época, acredito que eu ainda era Goiás, ainda era Goiás, depois dividido para Tocantins, mas era uma realidade muito pobre, a gente não tinha condição financeira nenhuma. A princípio, até onde eu me recordo, a gente morava primeiro de aluguel, de amigo, depois a gente foi melhorando um pouco a condição, comprando uma parte da casa, até comprar a casa inteira, era mais ou menos nessa pegada. Era de uma família que não tinha muita perspectiva de ter uma condição muito boa de vida. Minha mãe é professora, meu pai é mecânico, então, até ali, que eu me recordo, de uns 10, 12 anos, minha mãe estudava na Faculdade Federal e meu pai trabalhava de mecânico para poder sujentar a casa inteira, então, era uma realidade muito difícil. Então, eu e meus irmãos, a gente não imaginava que um dia teríamos uma condição razoável, uma condição muito boa, então, era uma realidade que é da maioria, principalmente, que é do fisiculturismo. É uma realidade de pessoal que realmente luta muito, trabalha muito e faz com pouco para poder se sobressair com aquilo que resta no final do mês. Bruno, tu sabe onde eu estou, mano? Onde tudo começou, onde é a tua infância. Se liga, onde é esse lugar aqui? Olá, é isso. Eu lembro desse lugar aqui? De onde você era moleque e corria por aqui? De cava. Aqui, ó. Aquele moleque que se sujava antigamente, não é assim não. Hoje está uma maravilha. Se sujava aquele correndo aqui, dando trabalho para a Norte. Agora, agora, hoje é o benício, né? É isso. Geração, geração. Hoje é a vez do benício. Então, esse lugar aqui a gente lembra passado, presente, futuro também. Então, tempos atrás, na sua adolescência, você pensava aqui. Agora, eu estou seguindo o benício. Eu sou bem maior. A razão da sua vida, né? O benício corre aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso ninguém compra. Isso é imensurável, nossas vidas. E você faz parte aqui, ó. Quando tudo começou. Mas é isso, irmãozão. Sua história está aqui. Tá bem, meu irmãozão? Você está? Está bem? Animado aí? Você quer evoluir? Fazer dorsais ou está treinando já? Use o cupom pro no próprio, porque o dos caras não vale nada. O único que tem desconto. O que está aí dentro? Ah, febre do rato. É mesmo? Só um veneno aí. Gala de camelo e imigégua. Vai ter que deixar isso aí. Em Tocantins eu não duvido de nada já. Vou te falar. Tomar aqui um... O Maggião falou. Aquele violento. Vamos ver o sabor de hoje. Esse aqui é gostoso. Passa assim a rede? Uhum. A desregabilidade do cara está ótima. Está. 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 Está positivo, como eu falo. Positivo. Está 100%. Boa. 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 Caralho, Bruno. Chegou a hora, Bruno. Chegou a hora. Essa é a fase. Esse é o seu momento, mano. É isso. Cara, não está maluco. Bruno Santos, ex-weeks-out. Ah, é isso aí. Vai ser novidade. Bruno Santos, ex-weeks-out. Bruno Santos, ex-weeks-out. Bruno Santos, ex-weeks-out. O Bruno Santos, ex-weeks-out. Está com medo pelas beiradas, sem ninguém da conta. É. Os caras estão achando que a gente está morto. Tem surpresa vindo aí. Só que ela não quer contar. Mas semana que vem a gente conta. O Andrézão vai puxar umas imagens para cá. A gente faz um anúncio ali. Anúncio oficial. Saindo. Às 18h. Pode soltar. Bora. Vamos. Boa. Boa. Alá, Andre ou Jack? Não. Fácil. Meu. Fácil. 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 Então eu cheguei, a infância de pobre é sempre jogar bola na rua, né, então ali a gente é a realidade raiz mesmo, todo dia a gente, os molequinhos desde 5, 6 anos, desde que eu me lembre, a infância era na rua, então o primeiro contato de esporte que eu tive foi futebol, só que eu nunca tive talento pra nada, então mas já cheguei, tinha um amigo de fã, chamava Cauê, e ele era um moleque muito bom de bola, só que era muito pequenininho, e sempre se destacava no meio da gente ali, tinha muita peneirada, antigamente, o pessoal vinha de fora, fazia uma peneirada pra ver quem tinha o talento ali pra levar pra fora, e eu participei de algumas peneiradas ainda, só que não tinha talento nenhum, mas o primeiro esporte foi futebol, mas eu sempre gostei, a luta sempre foi uma parada desde novinho que me chamava muita atenção, porque eu tinha algumas pessoas mais velhas em comum que já lutavam, então isso me chamava muita atenção, fiz com mais agressivo um pouco, maior, diferente do convencional, a parte da luta, tinha pessoas mais velhas que faziam parte da minha rotina, e depois do futebol foi a luta, foi o meu primeiro esporte. Bruno, conhece esse lugar aqui agora? Vê se conhece, vou bem devagar pra saber se você conhece, olha aí, foi aqui ó, onde começou, né, aquele garoto transino, que começou a ganhar aí, os campeonatos da equidão, tocantes inteiro, foi aqui ó, aqui foi onde o Bruno começou, galera, Bruno, lembra-se aqui? Olha aí, Bruno, até hoje tá aqui aí ó, as luvas, tudo aqui, e tem um cara que é especial pra você, eu acredito muito, daqui a pouco ele vai falar, daqui a pouquinho ele vai falar pra você algo bem especial, lembra-se do jogo aqui? Isso! Então me ensinou bastante a parte de honestidade e de disciplina, a luta, me ensinou muita disciplina, porque antes da luta, até quando eu, uns 4, 5 anos já de luta, ainda não tinha pegado o gatilho da disciplina, até que foram passando tempo, a gente vai ficando mais maduro e eu consegui entender a parte da disciplina e isso me fez ganhar algum, bastante campeonato, de tanta parte de taekwondo, que foi quando eu iniciei, quando a parte de jiu-jitsu, não foi um esporte que eu levei como competição, de estar sempre competindo, como eu levei o taekwondo, o taekwondo acho que eu tenho feito mais 50, 60 lutas e de MMA também fiz 6 lutas, 6-1 no Sherdog, então até chegar nesse nível, a luta me ensinou bastante disciplina e eu carreguei comigo e carrego até hoje. Bruno Santos, pra quem não sabe galera, aqui o Brunão fazia seus cardio, eu na viatura aqui fazendo PB, brunçamento, né, e o Brunão chegava com a galera de luta, na academia que ele treinava, ele treinava o taekwondo, aliás, por sinal, foi campeão, sei quantos anos consecutivos, ganhou tudo no taekwondo, aí vinha pra Gaêro, o Hélio, o Sesel e a galera, fazer os cardio, pra melhorar o condicionamento físico, pras lutas, então aqui começou tudo, aqui onde começou os seus cardio, começou a melhorar aqui o seu físico, né, o Bruno, pra quem não sabe, sempre foi envolvido com esporte, desde moleque, né, depois fez várias lutas, MMA também. Olha aí, Brunão, olha aí, Bruno, Pedreira, era o nome dele no estado de Tampantins, onde ele começou, aqui ó, chutando essa raquete, um cara que nunca tiraram o título dele, quando ele praticava o taekwondo, iniciou aqui com nós, na Gênesis Academia, quando nós vimos o potencial dele, lembrando que ele foi o primeiro atleta nosso, se formar faixa preta por nós, foi o Bruno, até hoje, foi o primeiro, e estamos formando os outros. Bruno, essa raquete, você treinou muito, você chutou bastante, deixou várias pessoas, sem fôlego com o seu chute, giratório, aquele que você faz com a perna esquerda, cara, não tinha outro, você é o campeão, cara, por isso você tá onde você quer, tá, porque você merece, e vai conseguir tudo, o esporte seu começou aqui, você tá em outro lugar, mas vai conseguir sim, conseguiu, em outro lugar. O que é isso? É isso Bora Ai, caralho 131, 32 O peso? Ah, tô bem acima, né? 4kg acima Mas com outra condição e outro tamanho Por que você começou a treinar? Por que? Qual foi o objetivo? Musculação? Eu sempre curti O que a parada era Tinha um amigo meu do colegial Que se chama Mauro Júnior A gente estudava junto na quinta série Bem novinho Só que o Mauro Júnior era o único moleque Essa escola que a gente estudava Era da minha tia E era particular Então os playboys da cidade estudavam dele, alguns E eu tinha um amigo, Mauro Júnior Que era o único da minha idade Que estudava comigo Que já treinava musculação Na época os pais não deixavam Mas ele era aquele moleque brabo em casa E a família tinha dinheiro Ele ia lá, pagava e ia Aham E Ana, ele na quinta série Já é moleque de quase uns 37 braços já na época Caramba Eu falei, caramba, eu tenho que ficar assim E era da hora Ver o bicho dos braços do caralho Toda vez ele estava Todo dia ele estava treinando Falei, caramba, eu vou começar a treinar E aí eu comecei A pedir dinheiro para minha mãe E para o meu pai Que era para o colégio Na época era uns 25 reais A mensalidade Na academia de ferreiro Que eu treinava E aí eu pedia para ir para o material do colégio Aí eu pagava a academia E ia puxar o ferro Entendeu? Caramba Aí ia fazer assim Eu achava da hora grande Imponente E eu era meio zangado Aí eu falei, mano Se eu ficar grande Aí fodeu Vai ficar mais imponente Acho que o Bruno nasceu Revontado, Braguinha Muito, muito Já era revontado criança Sou filho do meio É do meio? Filho do meio é excluído Já era revontado Filho do meio é excluído, porra É, pode pegar Pode botar a enquete Vem aqui, quem tiver aqui O do meio está fudido Boa Se eu tivesse um milhão de reais E você competisse um milhão de reais para não competir mais Ou nada e você manter o lifestyle e continuar a treinar Qual era a sua opção? Continuar a competir Continuar a competir? Fazer essa porra aqui Ah, eu já mudei várias vezes de opinião Hoje em dia eu entendo que eu tenho que fazer o que eu amo Tenho que fazer o que eu amo Já tive um momento de depressão Onde nem o dinheiro que entrava na conta eu sentia Então, quando eu vejo pessoas ricas falando sobre dinheiro Eu falava, eu chamava-lhes de hipócrita Ah, temos muito dinheiro, mas no final de tudo Não temos a felicidade completa Dinheiro ajuda Facilita em vários setores Mas na felicidade profundamente Você precisa de fazer coisas que ama E ter pessoas que você ama por perto É Sem isso, você é vazio Vazio, vazio, vazio Eu tive graça de ver, porra Eu já passei Caras que tem rio de dinheiro e estão tudo fodido Já vi Tudo fodido Tudo fodido Já vi Depressão em cima de depressão Me dá uma coisa do Dubai Já senti, já vi Já lidei com tudo, irmão Eles no final falavam No final de tudo, não vamos nada daqui É Eu achava que era uma apocrisia Mas depois eu comecei a entender É, comecei a entender É que funciona Tem que fazer sempre o que ama Faça sempre o que você ama Por favor, faça Dinheiro é uma ferramenta Ajuda, com certeza Precisamos, com certeza Mas se você tiver a sua mãe por perto Os seus pais Os seus irmãos Os seus amigos de verdade Os leais Que falam que você não tem nada Entregue-se E aproveite-os ao máximo É Ninguém sabe o dia de amanhã Aproveite-os ao máximo Você não sabe o dia de amanhã Não sabe não Não sabe mesmo Acaba, meu irmão Acaba, meu irmão Acaba e você acaba sozinho A gente sabe dar certeza da morte Só não sabe o dia É Foi o coringa da parada Porque a gente já vivia trabalhando A gente trabalhou em outra empresa Teve sempre um respeito Um pelo outro E talvez ele não saiba Mas mesmo no bastidor Que a gente sabe que Eu acho que todo mundo Que a gente sente Todos os caras Que já são mais castigados da vida A gente sente pela energia do cara Se ela é uma pessoa boa ou não E eu via sempre os caras Meio que no bastidor Um falava, outro criticava E eu sempre Que tivesse a minha oportunidade Eu sempre falava que Não era aquilo E tá tudo certo Mesmo não ser amigo dele Ainda não era amigo dele Era só colega de trabalho Até mesmo depois da integral Demorou um ano Pra gente ter uma conexão Mesmo muito forte De Antes era só trabalho Eu vinha A gente gravava junto Sempre com respeito Se precisava Tava tudo certo E era isso Mais só profissional E depois de um ano De trabalho de integral Que a gente Eu já era Sempre fui castigado da vida Ele muito mais ainda Que é mais velho Então a gente tem sempre O receio de quem Colocar na casa da gente E ele foi o coringa Da parada Que Meu irmão Depois que eu tive A conexão A gente só conhece as pessoas Depois que a gente Passa o momento juntos Realmente no mesmo ambiente Então Nós viajamos juntos E desde a primeira viagem A trabalho Até agora A última Sempre foi a mesma coisa Não existe essa discussão Só discussão Se for para a melhoria De cada um dos dois Não tem tempo ruim Se pode ajudar Pode Se não pode Fala também E tá tudo certo Esse bicho é o cara E ele que foi o cara Que Depois do meu filho Que mais me motivou A voltar a competir Porque Eu conheço Toda a diversidade Que ele passou E se ele conseguiu Passar por tudo isso E conseguiu Entregar Um físico Que ele entregou Que isso eu Para me entregar E E não continuar competindo Isso vira camiseta Isso 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 Fisicoturismo Ok Musculatura Isso é pra ficar seco. Vai correr uma maratona. Vai, vai correr. Vai fazer tua maratona lá. Principalmente falou de OP212. Dá pra brincar. É massa, meu irmão. É massa. Caralho, mano. Pra mim é o segundo pai, é ele. A gente tem uma conexão de alma mesmo. De muitos anos. Ele me viu desde molequinho. Trabalhava, dava aula no cursinho da minha avó. Então me vinha ali com uns 14, 15 anos. E depois do falecimento do irmão dele, a gente teve uma conexão mais forte ainda. Porque eu vi que ele era um cara que ajudava todo mundo. E ninguém servia a ele quando ele precisava. Então eu acabei tendo uma conversa no dia exatamente do falecimento do irmão. Que eu acho que ele tinha que... No dia do velório, inclusive, foi exatamente no dia do velório. Que eu chamei ele no canto e falei, olha só. Cadê todos os caras que você sempre ajudou? Não tem ninguém aqui. Então ali eu mostrei pra ele que realmente ele não precisava ser aquilo. Arriscar a vida dele por pessoas que quando ele precisassem não estariam ali. Então era um momento muito difícil que essas pessoas o mínimo teriam que ter. Era compaixão com a situação e não tiveram. Então ali a gente teve uma conexão. E depois desse dia a gente se fala todos os dias. Há mais de 10, 15 anos eu acho. Mais de 15 anos. A gente se fala todos os dias. É conexão de pai pra filho. Ele é o cara meu braço direito lá no Tocantins. Ele tá sempre à disposição pro que eu precisar. Da mesma forma ele também. A gente tem uma conexão muito forte. E é o cara que eu amo de verdade. E vou estar aqui por ele. E a gente tem um pacto que se Deus me levar antes ele vai cuidar. Ah. E se levar antes, ele cuida da minha família, do meu filho principalmente, e da mesma forma ele, se Deus levar ele antes, ele sabe que eu sempre vou estar aqui, independente de quem seja, a gente tem sempre essa conexão, porque são poucos que vão estar pela gente, principalmente num momento difícil, então esse foi o pacto que a gente teve, então é um pelo outro, e eu acho que é isso, é o cara que está 25 horas comigo mesmo, longe, todos os dias esse cara está comigo. E aí, Brunão, olha esse cara, você conhece ele? Quem sabe, talvez no passado, vocês dois tinham comunicação muito top. Bruninho, irmãozinho, estamos aqui com o maior prazer e amor do mundo, torcendo por você, tá? E as nossas lembranças, nossa história, a gente construiu lá atrás, né, então, o que fica nesse legado é tudo que a gente fez e continua fazendo, que é torcendo, treinando, né, desejando que você chegue no seu sonho, no seu objetivo, e disciplina, pai, é com você, isso aí não tem dúvida, né, de você conseguir o seu objetivo, isso aí não tem dúvida, você é um cara sensacional, é um cara que luta, veio de baixo, chegou no alto, postou tudo, muito suor, né, mas muito pé no chão também, né, então a gente começou os treinos na época do tecundor, ser pequeno, irradinho, já tinha propósito por Deus na tua vida, já tinha desde o teu coração, já tinha esse temor a Deus, pra você saber que Deus vai te levar e usar, que só Ele ia te levar, né, então a gente, te desejo, meu irmão, que você possa subir agora uns paus, e como sempre dar o seu melhor, meu irmãozinho, estamos juntos, viu, um beijo no teu coração, nós estamos chegando a torcida, viu? Tem algum fato que você lembra quando você vai procurar o Max, esse que você fez com isso aí? O fato que o Max foi a gente fazendo lupa, ele lá conversando, quando eu diminuí, ele todo no tecundor, foi me dar um chute, cheguei a pé, deu só a cadeira no chute, eu acho que ele começou a querer a pé do jiu-jitsu depois disso. Um abraço, meu irmão, tudo junto, meu irmão. Um abraço, meu irmão. Ah, vai embora. Não, mano, é pau, não tem esse negócio. Caralho, o pai não alcança. Agora não dá pra bagunça. Vamos lá. Bora, 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 última série é a melhor série, porra, vambora. Vambora, quer essa vaga, Bruno, bora? Bora, bora, porra, vai ter falha, vai ter falha. Yeah. Foda-se. Se quebrar, o Bragança paga. Se quebrar, o Nando paga, o Bragança paga, o Donari paga. É o Brunão, né? Nós somos só as ferramentas para usar. Coitado, coitado, quem vem arrumar tudo é o Felipe, né? O Médio, tem que se fuder. Onde é que eu tô? Tá, tá pra ir mesmo. A cara dele, claro. A cara do velho, isso. Você tem que consertar a máquina depois. Isso é... As grandes energias que a gente tem aqui no centro de treinamento Dark House. Por isso que eu falo, as energias, elas se conectam. Temos as melhores pessoas do lado. E, meu, acompanhar essa jornada do Brunão, rumo a essa conquista da vaga para o Mícero Olimpia. Seja quantas batalhas forem, vamos estar juntos para vencer. O Braguinha documentando, tem que agradecer. Sempre documentando. Sempre os melhores, né, Braguinha? É isso. As melhores séries. É, eu falo que esse material daqui é tipo... Eu fui buscar umas coisas do Bruno no passado, né? Para colocar no vídeo. Mano, o resto da vida... Fica registrado. Vai olhar daqui 5, 10 anos, vai ver isso aqui tudo e vai falar, pô... Fica registrado. Fica registrado. Fica registrado nesse momento, entendeu? Para mais o testamento que o Major fez para o Brunão. Animal. Aquilo ali... Ele foi safado, né? Aquilo ali... Tira umas quantas lágrimas, né? Os caras sabem onde é que o cara aperta. Tira umas quantas lágrimas ali, ó. Caiu um cisco no olho? É. Um só? Eu não sei como ele não chorou, porque ele não pode falar de mim que ele chora. É mesmo? Ele segurou o choro, porque várias vezes ali no vídeo. Ele só chora, toda vez que começa a falar. É isso, rapaziada. Mais um treino para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí. Estejam acompanhando bastante essa nossa saga, nosso retorno aos palcos de novo. Estou muito motivado. Como o Rudi falou, é uma jornada que a gente precisava trazer para a realidade. Foram dois anos de problemas de saúde e agora a gente está a 100%. Que vocês possam acompanhar aí até o final. Se Deus quiser, a gente vai trazer bons frutos aí desse show, vaga do ano que vem. Obrigado pelo carinho de vocês, para esse cara aqui também. Pô, anuncia aí, meu. Você não vai competir, não? Anuncia aí. Anunciamos do Reno, né? Que anunciamos. Ó. Calma. Tem mais. Calma. Tem mais. Eu acho que tem... Aperta aqui nos comentários que esse cara não está soltando tudo, não. Então, deixa aí nos comentários qual que você me acha. E no próximo vídeo a gente vai revelar. Eu acho que vai ter algum show aí depois, antes, não sei. Vamos ver. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se dá para a gente fazer mais um show e aproveitar o físico, além do Reno. Então, deixa os comentários aqui. Quem acertar? O primeiro que acertar. Ganha suplemento da Darkness? Você está devendo um monte. O kit da Darkness do Bruno e o kit da Integral do Rude. Quanto é que você está devendo do kit? Ah, perdi. Foi as contas. Eu estou falando que eu vou dar um... Ei, ei, escuta. Eu vou sortear, mas o cara nunca vai receber. Já bateu 100k faz tempo. Sempre sortearam a consultoria minha, tudo meu, não dou nada. Que vagabundo. Eu estou sem tempo. Tem que colocar aí nos comentários, Bruno Caloteiro. E aí, bota nos comentários, Bruno Caloteiro e bota a hashtag DonaripagoBruno, o tênis dele. Tem um ano já. Vai fazer um ano agora. Meu filho, desde... Desde a sua vinda, é... Eu sempre... Eu sempre tentei dar o meu melhor. Não vai sair nada aqui. Sempre tentei dar o melhor pra você, meu filho. É... Com tudo que eu pude. Tanto da parte de esforço pra sair aqui, de onde eu vivo hoje, que é São Paulo. Pra ir pro Tocantins. É... Sempre um esforço muito grande, mas... Que vale muito a pena. Eu acho que... Todas as idas que eu fui, tive condição... De fazer o meu esforço, de correr o risco de... De perder algum patrocínio, algum emprego. Por conta dessa ida, aqui a realidade é bem diferente... Do que as pessoas acabam vendo na internet e... Eu sempre... Eu sempre dei o meu melhor pra... Pra tá próximo, pra te levar à educação. Pra tentar um contato todos os dias, por telefone, pra te ver. E... Eu sempre... Com os erros que já cometeram comigo, eu sempre tentei levar pra você... É... Algo diferente, pra não cometer os mesmos erros com você. Eu acho que... Você foi e é o meu bem maior. É... Nada no mundo vai poder me tirar. O bem maior que é você. É... A prioridade que é você. Mesmo morando longe, as pessoas às vezes entendendo. Talvez você, dentro desse percurso inteiro, não entendendo. Por que que o... Meu pai tá longe, é... Isso só vai entender depois de grande. Eu sempre... Sempre faço o meu melhor aqui pra poder... Ter um pouco mais de condição. Pra não passar... Não que eu tenha passado uma necessidade de fome, mas... A necessidade de precisar e ter... Com o merecimento. É... De ter uma qualidade de vida boa. De ter uma condição pra comer melhor. De... Enfim, não faltar nada nesse quesito. Sempre... Fiz e faço com muito esforço, com muito amor. Essa ida sempre... Mesmo em preparação, que é muito difícil. Sempre que eu chego aí, vale muito a pena. É uma... Uma viagem muito longa. Normalmente saio daqui... Dois da tarde. Chego dez da noite em Araguaíno. Então... É um percurso que pra atleta é muito difícil, mas... Logo quando... Quando eu vejo você de perto ali, a gente... Nosso contato, com nossa intimidade... Muda todo o cansaço. Muda toda a rotina. Me dá sempre mais um gás pra poder continuar. Pra poder trabalhar mais. Entregar mais de mim na parte profissional. Porque se eu entrego mais de mim... Na parte profissional, eu consigo arrecadar mais financeiro. Pra ter mais contato. Pra estar mais próximo. Pra levar o melhor possível pra você. Então aqui tem um pai que... Você me motiva todos os dias a estar competindo. A estar me mantendo em preparação. Mesmo eu sabendo da... Da realidade que é a parte da saúde. Eu faço tudo isso por você. Sempre fiz isso tudo por você. Desde que você veio. E vou continuar trabalhando dessa forma. Pra ter sempre você mais próximo de mim. E levar o meu melhor pra você. Eu acho que... O meu objetivo principal é esse. Te dar o melhor possível. A melhor educação possível. Te dar os melhores momentos possíveis. O que eu puder fazer, sempre vou estar aqui à disposição. E... Se Deus me levar um dia, eu tenho certeza que vai ter pessoas pra cuidar de você por mim. E aqui tem um... Um pai que te ama muito. Que pensa em você todos os dias. Que... Reza todos os dias por você e pela sua saúde. Principalmente pela sua saúde. Porque o restante... A gente sempre corre atrás. Isso aqui... O restante é o de menos. Tendo saúde é o suficiente. Então é só isso que eu peço pra Deus todos os dias. E se... Um dia tiver a oportunidade... De estar todos os dias perto... Esse seria o... Meu objetivo principal e o meu sonho. Excelente. Pau. Filho da puta. Queira. Queira.